Seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazeto, obrigado por vocês estarem aqui hoje. Mais um vídeo, mais um conteúdo. Minha galera, que concurso que a gente vai falar hoje. Realmente uma oportunidade sensacional para quem está estudando para a área de controle. Galerinha, saiu o maior concurso da área de controle em 2023. Com certeza absoluta, estou falando isso de maneira muito categórica. Então galera, vamos falar hoje do edital que saiu da CGDF nessa época de Natal. O pessoal e o concurseiro conseguiu ter essa surpresa. Então a gente vai falar um pouco desse edital. Vamos falar de alguns detalhes, algumas informações importantes. No intuito de te passar tudo o que você precisa para conseguir chegar no seu objetivo. O final desse concurso é em 2024. Mas com certeza você ir plantando nesse final de ano. Durante o ano de 2023, com certeza 2024, você terá um ano novo sensacional. Beleza, galerinha? Apesar que o curso de formação vai mais um pouquinho. Mas você está praticamente na cara do gol. A gente vai falar um pouquinho sobre essas datas aí. Tá legal? Galerinha, para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazeto. Analista Administrativo. Trabalho no Conselho Federal de Química. Foi aprovado em primeiro lugar no concurso que eu fiz, para qualquer nível superior. Tenho outras duas aprovações em primeiros lugares. Gostou desse vídeo? Deixe aqui seu joinha. Se inscreva no canal. Temos mais de 5.900 inscritos aqui. Espero que você possa estar também aqui na nossa turma. Tá legal? Peço para que você ative o sininho para receber novas notificações e novos conteúdos inteiramente grátis. Enfim, eu tento passar para vocês aqui o que é de melhor dentro de uma orientação geral. E, galera, 0.800 gratuito. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos tentar falar um pouquinho desse concurso aí. Enfim, tá? Então, vamos lá, galerinha. CGDF são 234 vagas, sendo 87 imediatas, 147 de cadastro de reserva. Tá legal? O cargo, galera, é de auditor. Auditor de controle interno. Qualquer nível superior, tá legal? Então, tem nível superior, você pode fazer. Tem o tecnólogo, pode fazer. Tá legal? Não tem problema nenhum. Aí, galera, o auditor, ele tem dois cargos, tá legal? Ele tem o de finanças e controle. São 73 vagas imediatas e 123 de cadastro de reserva. E planejamento e orçamento com 14 vagas imediatas e 24 de cadastro de reserva. Remuneração, galerinha. A básica, pelo amor de Deus, isso aqui você nem vai levar em consideração. É muito mais do que isso, tá? Mas o básico dentro da CGDF, a remuneração que você viu lá no plano de carreira que a gente vai falar hoje aqui, é de 13.700 reais. Mas assim, galerinha, com tudo que você vai receber lá, o cara entra na CGDF beirando 20 mil reais bruto. Tá legal? Porque realmente existe uma série de benefícios, né? O que a gente tá acostumado, né? Os vales de refeição, a alimentação. A gente tem o 18% que tá sendo aprovado agora no DF. Então, teremos esse aumento. Então, essa remuneração tá sem aumento. Tá legal? E além disso, galera, você tem uma série de gratificações dentro do órgão. Esse auditor, galera, ele é muito requisitado por uma série de órgãos dentro do DF. Então, pra você conseguir uma posição mais estratégica, não é muito difícil. Lógico, né? Não é uma coisa garantida. Mas assim, você tem uma possibilidade muito interessante. Não só em relação ao plano de minha carreira, mas também você ter essa flexibilidade de atuar em vários órgãos e aí com isso você conseguir mostrar o seu valor, né? E lógico, né? Com isso a remuneração fica muito, muito atrativa. Beleza, galera? Tranquilo? Então, fechamos aqui nosso primeiro slide. Vou passar aqui pro nosso segundo slide, tá? Galerinha, toma cuidado com isso aqui, galera. As inscrições só começam dia 15 de fevereiro. Falta muito tempo as inscrições, tá? Então, toma cuidado. Marca numa agenda. Marca, enfim, um alarme. Você não pode perder essa inscrição. Dia 15 você tem que entrar e pagar a taxa de inscrição. A taxa, galera, é de R$279,40. É uma taxa alta, tá? Mas, enfim, é o que temos. A gente até pensou em orientar aqui o pessoal pra impugnar o edital, mas assim, vai impugnar por quê? Ah, porque é caro. Mas, cara, por quê? Qual é a métrica, entendeu? Então, realmente, assim, fica uma situação complicada e infelizmente é o que temos no momento, tá legal? Galerinha, as provas serão no dia inteiro, tá? De manhã de tarde você faz prova. Então, dia 16 você faz finanças e controle, tá? E dia 23 você faz planejamento e orçamento. Com isso, é perfeitamente possível você fazer duas provas. Dá pra conciliar? É possível? A gente vai falar um pouquinho mais à frente que eu vou trazer as duas... as grades das matérias pra mostrar pra vocês o que que tem de diferente, tá legal? Então, como eu falei pra vocês, galerinha, as provas P1 e P2 elas terão duração de 5 horas, tá? E serão no turno da manhã, tá? E aí, à tarde, você faz a P3, objetiva, e a P4, discursiva, tá? Com duração total de 3 horas no turno da tarde, tá legal? Galerinha, interessante. A gente tá falando de banca Sebrasp, só que as questões serão no estilo múltipla escolha. A, B, C e D. Não é certo e errado, tá legal? Então, muda totalmente aí o conceito, né? Como que você vai se preparar pra esse tipo de concurso, tá legal? Beleza, galera? Tudo tranquilo que tá aqui? Lembrando o seguinte, aqui no nosso canal, além da gente fazer todo esse trabalho, né? De mostrar como que é o edital, como que você pode estudar, eu vou trazer plano de estudos pra vocês aqui, mas se você quiser algo mais personalizado, tá? Uma orientação realmente focada naquilo que você precisa, a gente oferece mentoriza aqui no canal. Então, se te interessar, você manda uma mensagem aqui no Instagram, cuja relação custo-benefício é excelente, pelo menos até agora eu tenho tido aí feedbacks muito bons, tá? Não só da relação custo-benefício, mas também da qualidade do trabalho que a gente tem proporcionado, tá? Então, se você tiver interesse, a gente pode fazer esse trabalho aí contigo, assim como a gente também faz o trabalho de correção de discursivas, tá legal? E é uma correção que a gente pode ter aquele basicão, você manda a redação, eu corrijo e te devolvo, ou a gente tem uma mentoria de discursivas. A gente pega dois, três, quatro textos e conversa durante uma hora. Tá muito legal esse trabalho, muitas pessoas têm me demandado essa linha de raciocínio, então tá muito bacana, tá? Além disso, galera, o que eu coloco aqui na descrição do vídeo só pra vocês entenderem? Eu coloco um vídeo de oito minutos sobre a minha história. Às vezes a pessoa fala assim, ah, quem que é o Diego, entendeu? Bom, de onde o cara veio, o que ele tá fazendo? Então a gente traz esse vídeo pra mostrar pra vocês como que a gente galgou aí os passos como concurseiro, beleza? Além disso, galera, eu deixo aqui o nosso grupo Telegram, tem 530 e poucas pessoas lá, tá muito legal. Convido você a entrar e a gente pode trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, você fazer amizade com a galera também, o pessoal tira dúvida, entre os próprios componentes o pessoal tira dúvida, muito legal. Então convido você a entrar no nosso Telegram. E pra finalizar o recado, eu prometo que é o último, se você tiver interesse em compra de material, eu não tô vendendo material, mas se você tiver interesse em compra, eu deixo algumas indicações aqui. O Gana tem vídeo-aulas excelentes, o Direção aí tá com um trabalho excelente também em relação a PDEF. Galera, semana que vem, pelo que eu percebi, vão ter várias promoções de materiais, então de repente pode ser uma alternativa, né? E aí eu deixo aqui o link, tá? Pra você entrar nos cursinhos e aí ver o que fica melhor, tá? É só clicar no link e você já vai direto pro site e aí você verifica a melhor situação. A estratégia também a gente fala bastante por conta da tradição, né? Matérios muito bons, matérios muito sólidos. Beleza, galera? Vamos falar agora um pouco das provas, tá? Então eu trouxe aqui, né? Você tá vendo aqui dois quadros, né? E eu vou começar com Finanças e Controle. Então você tem a prova 1, Objetiva, tá? São 50 questões, peso 1, tá? Peso 1. Então você vai ter Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Direito Constitucional, LODF, Regime Jurídico, né? Que é LC 840 e Conhecimento do Distrito Federal, que é a famosa RID, tá? Valendo 1,5, você tem a prova Objetiva de Conhecimentos Específicos, tá bom? Mesmo no de questões, só que o valor é maior. Aí você tem Direito Administrativo, Administração Pública, Estatística Açocinológica, Contabilidade Geral e Análise das Demonstrações e AFU, tá? Galera, parênteses aqui. Contabilidade Geral tem em Finanças e Controle e não tem em Planejamento e Orçamento, tá? Então é algo que você precisa ver onde que você focaria, tá bom? E nos Conhecimentos Especializados, cujo peso é de dois pontos, tá? Cada questão, Economia e Finanças Públicas, Contabilidade Pública, Controle Interno e Externo e Auditoria Governamental, que é a segunda matéria que não tem em Planejamento e Orçamento, tá bom? Então é isso. Depois você vem com uma P4, com a discursiva, tá? Agora, galera, eu vou falar um pouco pra vocês do Planejamento e Orçamento, tá? Muitas das coisas aqui serão repetidas. Vou passar rapidinho, né? A prova objetiva é a mesma coisa, Finanças e Controle é português, inglês, constitucional, LODF, LC840 e RID, tá? Aí a prova objetiva já tem uma mudancinha. Mantém direito administrativo, mantém administração pública, mantém estatística e raciocínio lógico, tá? O Controle Interno e Externo em Finanças e Controle era especializado, aqui vira específico, então ela vale menos ponto, tá? E Contabilidade Pública, mesma coisa, quer ver aqui, ó? Contabilidade Pública está em Conhecimentos Especializados, aqui específico. Então, você tem a Contabilidade Pública, você tem questões de Contabilidade Pública, mas ela tem uma valoração menor. E aí o que mudou para Planejamento e Orçamento, tá? E aí a gente vem para os Conhecimentos Especializados. Economia mantém, tá? Afo, você vai perceber aqui também que mantém, só que o Afo em Finanças e Controle é conhecimento específico, vale menos ponto, aqui vale mais ponto. Então, se você curte Afo, você tem aqui uma valoração maior. E o que muda, galera? Políticas Públicas e Planejamento e Orçamento Governamental. Planejamento e Orçamento Governamental, vocês vão ver pelo edital, que basicamente é um mix aí, você tem um pouco de Afo, você tem um pouco de administração. É essa saladinha de fruta aí que você chega nessa matéria, tá bom, galera? Então, assim, vem a pergunta, Diego, vale a pena eu conciliar? Enfim, galera, o que eu penso? Acho que você tem que focar em uma prova, uma, estuda tudo dela. E a outra, na minha visão, você vai de Franco Atirador. Se você focar em Finanças e Controle, estuda Finanças e Controle. E aí, na última semana, você dá um Franco Atirador, aquela estratégia dos desesperados, para tentar entender políticas públicas e os conhecimentos adicionais de planejamento e orçamento, tá? Se o seu foco é planejamento e orçamento, o ideal é você focar nessas provas, né? Você estudar as matérias e, enfim, galera, eu, se fosse vocês, acho que é muita... Se você verificar aqui, são várias matérias, né? Então, por exemplo, na prova objetiva, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias, 7, 8, 9, 10, 11 matérias com os conhecimentos específicos, 12, 13, 14, 15 matérias no total. Então, assim, para você sair de 15 para 17, é um peso muito grande. Então, toma cuidado em relação a isso, porque, às vezes, você... Ah, vou estudar Contabilidade Geral. Contabilidade Geral, vocês vão ver no edital, é um negócio enorme, é gigantesco, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, minha visão, foca em uma e a outra você vai de franco atirador, tá? Eu acho até que você deveria fazer as duas provas, tá? Mas uma, você foca, você estuda tudo nela, faz as revisões, fecha o edital, faça simulados, faça discursivas e a outra você vê qual é que é, beleza? Tranquilo? Então, galera, dito isso, vamos passar para a prova de título. Isso aqui é coisa rápida, tá? O máximo da prova de título é de 12,5, tá? Não tem uma valoração muito grande, tá? Até porque a prova objetiva já passa de 200 pontos, tá? A prova de título, tá bom? Então, doutorado, 4 pontos, mestrado, 2 pontos, pós-graduação, um ponto cada pós-graduação podendo chegar a 2 pontos no total. E você tem também a questão de efetivo exercício em órgão de entidade da administração pública, tá legal? Então, você tem um ponto por ano completo, um total de 3, tá legal? Aqui é um pouco complicado, galera, porque aqui ele está focando só em administração pública, tá? Isso é algo até que eu discordo. Apesar de eu ser servidor público, eu teria, digamos assim, fazendo um concurso como esse, eu teria vantagem, porque eu já tenho uma experiência boa dentro da administração pública. Mas, às vezes, o cara, ele vem de iniciativa privada e ele tem conhecimento em auditoria, em controle, em registro de risco, né? Então, ele poderia utilizar isso. Isso vale até, na minha visão, uma impugnação de edital, tá bom? Para que você tenha efetivo exercício tanto em administração pública quanto na iniciativa privada, beleza? Mas fica aí o registro em relação à prova de títulos, tá bom? Galerinha, falando um pouco do plano de carreira, como eu falei para vocês, tá aí, você começa com R$13.700 lá na classe de número 1, aí você tem, no caso padrão, padrão 1, classe 2ª, tá? Então, você tem classe 2ª, 1ª e especial, podendo chegar ao final de carreira a R$19.539. Mas, assim, galera, volto a dizer, isso aqui não é parâmetro para vocês, por exemplo, cada ano que você trabalha na CGDF você deu um anoênio, tá? 1% você ganha em cima da remuneração. Então, isso aqui já vai por água abaixo, até porque você tem sempre esse aumento, só pelo tempo de serviço dentro da controladoria, tá bom? Beleza, galera? Agora vamos para o nosso próximo slide, para eu falar um pouquinho do curso de formação, tá? Então, esse curso de formação vai ter participação obrigatória e tem a carga horária de até 160 horas-aulas. Ao final, será aplicada uma prova de verificação de aprendizagem para cada cargo especialidade de caráter eliminatório e classificatório. Então, eu trouxe aqui esse quadro, galera, só para vocês entenderem a questão do curso de formação, que ele vai do dia 7 de dezembro a 5 de janeiro. E aí, dia 7 de janeiro, você faz uma prova, só para vocês entenderem como é que funciona aqui. Aí tem outras etapas aqui e o mais importante é que a divulgação do edital, o resultado final da prova objetiva, o curso de formação, o resultado final do concurso, será em 26 de fevereiro de 2024. Realmente é um concurso longo, é um concurso que vai demandar muita paciência, digamos assim, tá bom? Tranquilo, galera? Então, esse material eu estou passando rápido até para a gente não ficar perdendo muito tempo com isso, tá? Qualquer coisa, você tem aqui o material aqui na descrição do vídeo, você pode baixar sossegado que você consegue pegar mais informações, tá bom? Beleza? Então, o curso de formação é isso e agora a gente segue para a expectativa de nomeações, tá? Galera, de acordo com o Portal da Transparência, existem hoje cerca de 300 cargos vagos na carreira de auditor, tá legal? Então, na minha visão, é perfeitamente possível o aproveitamento na sua plenitude do cadastro de reserva, tá? Deve-se ressaltar, coloquei aqui também, a grande quantidade de auditores que são do concurso de 1995. Galera, faz a conta, esse povo está para se aposentar. Então, para se aposentar, você já tem 300 cargos vagos, né? Para se aposentar, você vai precisar repor, não tem jeito. E outra coisa, galera, o cara faz um concurso como esse da CGDF e aí em 2024 o cara vai fazer TCU. Passa no TCU, meu amigo, ele vai, pelo menos eu acho, vai deixar a CGDF para tomar posse no TCU. E isso acontece, né, TCDF, a gente tem aí uma expectativa de novo edital. Então, assim, por isso que a fila acaba andando muito rápido, tá legal? Então, eu acho, sinceramente, que essas 234 vagas serão aproveitadas 100%, tá legal? Pelo menos essa é a minha visão, tá? Além disso, como eu falei para vocês, galera, tem uma série de gratificações e tem regime de teletrabalho já instituído na controladoria, tá bom? Fechou, galerinha? Então, agora, vou passar para vocês aqui a questão da prova discursiva, que você tem que entender como é que é o procedimento das provas discursivas, tá legal? Galera, 40 pontos serão avaliadas conforme alguns critérios, né? Então, você tem a apresentação, a estrutura, você tem a avaliação do domínio, na modalidade escrita, tá legal? Aí você tem o número total de erros, total, enfim, né, ele vai desconsiderar qualquer fragmento que for escrito fora do local apropriado e a quantidade de redações serem corrigidas são essas que vocês estão vendo aí, tá legal? Então, o Auditor de Finanças e Controle, se você fizer para ampla concorrência, são 294 redações corrigidas, planejamento, orçamento, outras 58, além das cotas, né? PCD, negros e no DF nós temos uma cota para pessoas hipossuficientes, beleza? Fechou! E aí, galerinha, para a gente, aqui eu já passei o plano de carreira e para a gente finalizar, a gente vem com o plano de estudos, como é que você vai estudar para essa prova, tá? Então, eu trouxe um plano, uma pessoa que trabalha, né, só tem condição de estudar 4 horas por dia, à noite, tá? E mais 30 minutos de revisão, tá legal? Revisão, galera, faça no primeiro horário do dia, acorda um pouco mais cedo, faça no horário do almoço, que é importante também você usar esse tempo, né, para que você consiga estudar. Galerinha, coisa rápida, simples, sucinta, sem muito mimimi, tá legal? Segunda-feira, você vai revisar somente o que você estudou no final de semana e é somente aquilo mesmo, não é, ah, eu estudei português, eu vou estudar tudo de português, não, você vai estudar o que foi do seu planejamento no final de semana, ah, foi concordância regência, então você faz a revisão na segunda só desses tópicos, tá legal? Terça, quarta, quinta e sexta, você vai fazer a revisão do dia anterior, tá legal? Então, terça, por exemplo, no caso de finança e controle, eu estudei língua portuguesa e direito administrativo, na terça, esses tópicos que você estudou, você faz a revisão, tá legal? Então, você tem terça, quarta, quinta e sexta, no sábado e no domingo, eu aumento duas horas de carga horária mínimo, tá? Você deveria ter estudado até mais do que isso, tá? E aí eu coloco uma revisão teórica semanal, tudo que você estudou durante a semana, você faz a revisão teórica e no domingo você faz essa mesma revisão, só desses tópicos que você estudou durante a semana por meio de questões, tá bom? Então, galera, o que nós temos aqui de matérias, tá? Então, como é que eu trouxe aqui uma sugestão para vocês estudarem, tá? Eu coloquei um pouco de cada um, tá? Porque você precisa estudar todas as matérias, não tem jeito, tá? Agora, lógico, né? Algumas você tem um pouco mais de dificuldade. O ideal seria, de repente, você arrumar mais algum horário para você inserir, por exemplo, Padi, a contabilidade geral não é meu forte, o edital está muito grande. O ideal seria você estar pelo menos duas vezes por semana na contabilidade geral, só que aqui só tem uma por conta da limitação do tempo. Mas isso aqui é uma sugestão, galera. Você olha, vê se faz sentido e qualquer coisa você adapta, tá bom? Então, segunda, galerinha, língua portuguesa e direito administrativo para os dois cargos. Terça, mesma coisa, inglês e administração pública. Quarta, mesma coisa, direito constitucional e estatística raciocínio lógico. Quinta, LODF, só que Finanças e Controle tem Contabilidade Geral e Planejamento e Orçamento. Tem o Planejamento e Orçamento Governamental. Sexta, mesma coisa, R$840,00. E AFO, no sábado, galera, eu boto um pouquinho de RID, tá? Para o sábado e outro pouquinho no domingo para os dois cargos, tá bom? Além disso, galerinha, economia e finanças públicas para os dois cargos no sábado. E no sábado tem aquela diferença, né? Um cargo faz auditoria, o outro faz políticas públicas. Domingo é a mesma coisa, RID, Controle Interno Externo e Contabilidade Pública. Beleza, galera? Então, essa aqui é a minha análise, essa aqui é a minha contribuição para os seus estudos. Estou à disposição, tanto no YouTube, quanto no Instagram, no Telegram, tá? Não é só para mentorir, se quiser tirar alguma dúvida comigo, estou à disposição para poder te ajudar. E é isso, tamo junto, obrigado por hoje. Feliz Natal para vocês, um abraço, valeu, fui!